Joga pra cima e dá-lhe o sal Isso E quem tá soltando, joga pra cima e joga pra cima Dere, cinco, quatro, três, dois, um, vai, dura E grita Vai, dura, doida, meu vincel Toma Vai Joga esse doze assim, pra cima, assim, ó Joga pra cima, joga pra cima, faz luação pro lado Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado Turma Vocês Vocês Agora, agora, agora Vai